Música Hoje foi o primeiro dia então do desafio dos 75 dias, minha irmã também está fazendo e começamos no mesmo dia E por enquanto está tranquilo, o que você achou hoje? Sim, achei que está de boa Só uma olhada à tarde que a gente não está acostumada, mas vamos lá Por que eu decidi fazer o 75 hard? Eu queria fazer alguma coisa para me desafiar assim, sabe? Dar um up, dar... sei lá, para me motivar Então eu vi esse vídeo no TikTok falando sobre esse desafio e pensei, por que não? Por que eu não faço? Eu já queria parar um pouco de comer algumas besteiras fora do que eu já como assim Mas não conseguia, eu achava que com esse propósito de fazer o 75 hard ia me ajudar bastante Então durante os 75 dias a gente teve apenas 5 regras que eu já expliquei em um vídeo aqui no canal Vou deixar linkado aqui para vocês e vou passar por cada uma dessas 5 regras como foi a rotina Então a primeira regra foi tirar foto A tirar foto é uma coisa muito simples para fazer, é a regra acho que é mais fácil de se cumprir Mas é a mais fácil de você esquecer de fazer Então uma dica que eu falo é faça um checklist para você não esquecer de tirar sua foto Porque uma foto pode botar tudo a perder que você já está construindo Então todo dia tire sua foto, não precisa ser camisa como eu tirei Mas é bom para você ver o resultado desse treino e dessas atividades que vocês estão fazendo Hoje é o terceiro dia do desafio Para mim a parte mais complicada por enquanto está sendo a quantidade de água Mas o resto está dando para... está ok por enquanto Para mim está de boa por enquanto, porque eu já estou acostumada a beber bastante água Mas minha perna está doendo na parte de baixo do joelho assim Só isso que está me incomodando O segundo item então foi beber água Nesse aspecto foi bem desafiador para mim Porque um dos motivos de eu querer fazer esse desafio também foi para beber bastante água Porque eu bebia água, mas eu já não bebia tanta água E nos primeiros dois dias quando eu bebi água assim Porque são quase... são 3 litros e 700 e poucos de água Aí no começo para beber água foi um pouco complicado Acho que até no meio do desafio ainda estava sendo complicado beber essa quantidade de água E outra porque nos dois primeiros dias foi difícil de... E não sei, parecia que meu cérebro estava meio se afogando Não sei, mas parecia estar me sentindo ruim Nos dois primeiros dias, mas depois como você se acostumou com a quantidade de água Aí foi mais fácil Principalmente quando foi passando do meio para o final do desafio Aí ficou bem mais fácil de eu conseguir cumprir a meta Então gente, olha, hoje eu dei uma enrolada e falta essa garrafa aqui ainda inteira para beber Dá um litro e 700 e pouco ainda Eu se não me engano Então vamos lá que é 16, quase 7 E ainda tem essa garrafa inteira para beber E uma dica que eu dou então é beber a água Sempre começar a beber a maior quantidade de água já no começo do dia Porque aí no final do dia vai ficar mais fácil para você Mas também tem desafio que às vezes você sai É mais difícil beber água quando você sai Por isso eu procurava beber água mais em casa sim Mas na hora que você vai sair aí você tem que pedir água E é ruim de contabilizar também Então esses são desafios que você vai ter que se adequar ao seu tempo Segundo dia já e hoje choveu Aí a gente está aproveitando que deu uma parada e já veio caminhar antes que chove o dia inteiro Porque na chuva é complicado, segundo dia já foi desafio Agora outro desafio foi a comida Na questão então da alimentação Foi um pouco mais fácil Mas eu percebi como é desafiador na hora que você vai sair para comer Teve muitas vezes que eu tive que comer arroz e feijão Não que seja ruim porque eu adoro arroz e feijão Então arroz, feijão, algum legume Ou substituir aquele lanche que o pessoal estava pedindo por uma salada E antes de fazer outro 75 Eu achava muito estranho quem pedia salada em restaurante Ou em fast food Porque eu saí de casa para comer salada É o que eu fachava Mas não, agora eu acho Nossa, tem umas saladas que eu experimentei em alguns restaurantes super gostosas Que eu não teria conhecido se não fosse pelo desafio E também a parte da alimentação foi muito boa Porque eu aprendi a falar não Porque geralmente eu ia na casa das tias De algum parente assim Aí elas falavam Ai, come esse pedaço de bolo Ai, pega esse docinho, quer mais sorvete? Aí para não ficar chato Eu sempre falava Ah, quero, sabe? Pegava só um pouquinho Mas como eu estava no desafio Eu tive que falar Ah, não posso Eu também de dieta Estou no desafio assim Então daí eu acho que foi legal Eu aprender a falar não a algumas coisas Porque nem sempre a gente sai com os amigos E quer comer aquele sanduíche, sabe? Todo mundo pede sanduíche Ah, vou comer sanduíche também Mas às vezes não Você pode pegar uma comida Pode pegar uma salada Pode pegar o que você quiser As pessoas vão achar estranho Vão Mas eu acho que você deve fazer O que você se sente bem E a comida que você quer comer Isso que é importante Então não se sinta assim, sabe? Quando vai sair E isso foi uma parte bem legal do 75 Hard Porque eu aprendi a falar não E a comer o que eu realmente gosto Ou não seguir as pessoas Então esse foi um ponto super positivo Na questão da alimentação Passei algumas tentações? Passei Mas tudo Quando eu passava essa tentação Era mirando um objetivo maior Que era cumprir esse desafio Que era cumprir esse desafio, sabe? Porque o chocolate A esfirra Vai estar daqui dois meses e meio Lá me esperando Mas eu queria fazer isso E queria ver também Como o meu corpo ia ficar Sem comer Essas comidas consideradas besteiras Assim Sem sair da dieta, né? Como o meu corpo ia reagir E como eu ia me sentir de saúde Aí hoje É o dia 30 Faz um mês que eu tô no 75 Hard E por enquanto Não tá difícil Mas também não tá fácil Assim Tá um pouco inconveniente Algumas partes Tipo Então Tipo final de semana Que eu fui num lugar Aí tinha docinho Sabe? Essas coisas Aí você não pode pegar Aí acabei comendo Só batata doce Batata E Bebendo suco de maracujá Que era o que eu podia Na mesa comer Mas enfim Aí tá sendo um pouco inconveniente Nisso Acho que é só por enquanto E o exercício também Porque malha duas vezes ao dia Tá sendo Tipo Cortando o exercício no meio Acaba cortando o dia Mas dia 30 aí, hein, gente? Uma outra parte super desafiadora Do desafio Do 75 Foi a parte de treinar Duas vezes ao dia Estamos caminhando Agora eu e minha irmã Aí agora são 45 minutos De treino E é só caminhada, gente Antes eu não gostava muito De fazer o treino da tarde Porque eu falei Que cortava o dia Tudo Mas caminhar Descobri que é uma coisa Que eu gosto de fazer Então Descobri tarde Falta só um mês Pra terminar Menos de um mês Mas Eu tô gostando bastante De caminhar E acho que é uma coisa Que talvez eu faça No final de semana Depois que acabar o 75 hard Você tem que fazer dois exercícios Um deles Obrigatoriamente Tem que ser o ar livre Ou você pode fazer os dois Mas um deles só Tem que ser o ar livre Essa parte foi um pouco Mais desafiadora pra mim Porque geralmente Eu treino assim No horário da manhã Ou seja Eu acordo Treino E depois sigo o meu dia Mas Como eu tinha que fazer Outro exercício Eu ia acabar Cortando Tipo Eu tava trabalhando Mas já tava ficando tarde Eu tinha que fazer ainda O exercício externo Então daí eu cortava Meu dia Pra ir lá treinar Então isso acabou Tipo Sobrecarregando Meu corpo também Porque não tem pausa Nesse desafio Então você tem que treinar 75 dias seguidos Então Às vezes meu corpo Tava cansado Sabe Tava um pouco Tipo Ah Sobre malhar de novo Mas eu malhava Só que uma dica Que eu vou deixar pra vocês É que não precisa ser Exercícios pesados Então tinha dia Que eu fazia yoga Tinha dia que eu fazia pilates Tinha dia que eu fazia Tai chi Eu fiz duas horas de tai chi Que eu achei bem legal Fiz pelo youtube Todas as atividades Que eu tô falando Foi tudo pelo youtube Fiz tai chi Fiz yoga Fiz pilates Caminhada Caminhada foi uma coisa Que eu adorei fazer Se eu tivesse descoberto Bem no começo Do 75 Ia ser bem legal Mas eu fui começar A caminhar lá Pro final E eu gostei bastante De caminhar Então é uma coisa Que a minha irmã gostou De fazer Que não foi nem um sacrifício Aí depois Que eu descobri Que a caminhar Era legal Que eu comecei A apreciar Fazer o exercício Externo Então a única parte Ruim desse desafio Na questão externa Foi realmente Ter que malhar Todo dia Duas vezes por dia Deu diferença? Deu Mas eu acho Que o corpo Precisa de um descanso Nem que seja de um dia Então malhar seguido Não detonou meu corpo Mas ele ficou Um pouquinho cansado Mas como eu digo Não precisa você Sobrecarregar o corpo Duas vezes por dia Todos os dias Você pode só Tipo fazer um exercício E a tarde Você pode fazer um yoga Um alongamento Que eu também fazia Então vai a dica Pra você que tá pensando O que já tá fazendo O desafio do 75 Em questão aos livros O que me surpreendeu É que como a gente Dando pequenas faças A gente pode ir longe Eu não fazia ideia Mas eu queria voltar a ler Então uma dica que eu dou Nessa questão de livro É você procurar ler Pelo menos Umas cinco páginas De manhã Assim E umas cinco à noite Então Teve dias que eu tava Com dor de cabeça E esquecia de ler Então chegava a noite Já tava pronta pra dormir Teve acontecer duas vezes Durante os 75 dias Aí eu pensei Não, não li Aí eu pá Não li Então daí Já ia ler lá E essas duas vezes Eu tava com dor de cabeça Aí lá ia eu Mesmo com dor de cabeça Ler pra cumprir a meta, né Então Procura ler um pouco Quando você tá melhor assim Porque você nunca sabe Quando vai terminar Como vai terminar o seu dia Se você vai ter tempo Vai acontecer alguma prevista Então se você puder Já pular essa parte Fazer um check Na sua lista Já de manhã É bem legal Eu li três livros Praticamente dois Porque tinha um livro Que eu comecei Eu não tô com ele aqui Mas foi esse aqui O jeito de Peter Lynch De investir Aí eu Li metade desse livro Só que eu deixei ele No HB de esquecido Aí eu falei Ah, como precisa ler um livro Durante 75 Que agregue alguma coisa Eu vou terminar esse livro Gostei bastante Terminei de ler metade Também li esse livro Que é o Investidor Inteligente Ele tem 600 páginas Então, ó Em dois meses e meio Praticamente Em 75 dias Eu li esse livro De 600 páginas Mais metade de um livro E comecei Esse aqui Da Kátia Que é bem resolvida Que eu comprei Numa promoção Então, ó Ainda tô no comecinho Então eu li bastante coisa Em apenas poucos dias E lendo o quê? Dez páginas Que não dava Dava uns 20 minutos Depende do livro Tipo, o livro De investimento Demorava mais Mas o da Kátia Aí é tipo Dez minutos Quinze Então Eu acho que Me mostrou Que se você Se esforçar só um pouquinho Tipo, dez páginas Cinco páginas Por dia Você pode ler Tipo, vários livros Por ano Cinco, dez Livros por ano Não sei Depende da quantidade De páginas E isso foi bem legal E é uma coisa Que eu pretendo levar Durante esse desafio Teve momentos Que eu quis desistir Acho que teve Quase todo dia Brincadeira Mas eu acho que teve Uns cinco Seis, sete dias Que eu queria desistir Somente na hora De treinar Porque eu tava De saco cheio Assim Na hora que tipo Às vezes eu Queria comer uma coisinha Assim, mas não podia comer Eu pensava Ai, pra que que eu tô Fazendo esse desafio Ai, eu tô me privando De comer as coisas De eu sair E aí não podia comer O que eu queria Tinha que comer uma coisa assim Mas eu falei Ai, você tá fazendo isso Pra Por causa Eu lembrava do objetivo Que eu tinha Então Esse objetivo Me ajudava A continuar no 75 Agora, sendo sincera Pensando tudo Que eu passei Assim, todos os exercícios Eu faria de novo Esse desafio? Não faria de novo Mas eu faria Uma primeira vez Esse desafio? De novo? Faria Se fosse pra eu falar Pra Stephanie do passado Tipo, ah, você Começaria esse desafio? Comece Mas se eu fosse Falar pra mim agora Que eu já fiz Eu não começaria de novo Uma porque eu acho Que a questão do exercício Cansa Que você faz todo dia Apesar de você Não precisar fazer Esse exercício Puxar todo dia Só cumprir Os 45 Fazendo alongamento Um pilato Que você pode Mais leve Assim, no começo Mas eu acho Que em questão De fazer na primeira vez Eu acho que foi Bem importante Pra mim Então uma coisa Que eu pretendo Levar desse desafio É a leitura Que eu posso ler Poucas páginas E no fim Acabar lendo Vários livros Que eu achei Bem legal disso Me mostrou Que você vai longe Mesmo fazendo Um pouquinho Cada dia E também A questão da água Vou adotar Beber mais água Também O exercício Eu não vou fazer Dois exercícios Por dia Mas vou continuar Treinando Mas sempre dando Folga pro meu corpo E já na questão Da alimentação Eu vou procurar Sempre comer Da maneira mais saudável Possível Assim, comida de verdade Mas também No final de semana Ou quando eu sentir Vontade Assim Posso comer O que eu quiser Assim Mas sempre priorizando O meu corpo Escutando ele Então acho que é isso Que eu vou levar Pra minha vida Mas não só Em questão de alimentação Mas acho que também Na vida Me mostrou que Quando a gente tem Um objetivo assim E a gente foca nele Aí eu acho que As distrações assim Não perturbam tanto você Porque quando você Tá focado Tipo O objetivo é maior Do que as tentações Eu acho que Seu objetivo prevalece Eu deixei uma caixinha De perguntas Lá no Instagram E me mandaram A seguinte pergunta Perguntando Qual o meu maior Conselho assim Pra quem Vai começar Ou pra quem Tá Já fazendo O maior Conselho que eu dou Assim É não se cobre tanto Porque Se você quiser desistir Você vê que não Tá sendo pra você Tá difícil Quando te conciliar Na sua vida Não sinta-se culpado Porque eu acho assim O importante é que você Dê o primeiro passo Pra fazer Porque é isso Que eu acho importante Pelo menos você tentou Sabe Porque as vezes A gente não pode forçar Também uma coisa Que não tá dando pra você Ou você não quer Então não se cobre tanto Porque as vezes Eu me cobrava Sabe Ainda mais porque Eu postei no canal Que eu ia fazer tudo Então daí Eu me cobrava bastante Já tinha pensado Em desistir Mas não tava tão difícil Assim pra mim Desistir Sabe Tava dando pra conciliar Era mais questão Tipo Ah não quero fazer exercício Tudo Então por isso Eu continuei Se você fizer E ver que não é pra você Não sinta culpado De parar não Porque Pelo menos você tentou Continuou E viu que foi Pra uma força maior Assim As vezes tá chovendo É que nem ele fala Você vai fazer exercício externo Vai estar dando raio Chovendo Assim não dá pra fazer Então são forças maiores Sabe Graças a Deus Não peguei nenhuma chuva Durante o período Que eu fiz Então não tive que caminhar Na chuva Tinha quase caminhando Na chuva Mas graças a Deus Foram chover Então foi tranquilo Não esquisito E pra você Que tá fazendo E tá difícil Acredita que você consegue E se não tiver Se tiver dando Mas estiver só chato Continua E é isso que eu quero levar Desse desafio Que com empenho E de pouquinho em pouquinho Você vai longe Mesmo que as pessoas Não acreditem em você Você acreditando em você Você consegue Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um abraço E até o próximo vídeo